Se eles se gostavam, tinham o direito de serem felizes, sim. Calha a boca! Calha essa boca! Seu pai faz muito bem querer lhe casar e que case logo! Eu não gosto nem um pouco dessas suas ideias. Eu só falei o que pensava. Agora, aquelas mulheres dependem do dinheiro dos coronéis. Papai, inclusive. Nem mais uma palavra! Tu vem pra cadê agora? Foi muito ruim, mas ainda tem remédio, venha! Vamos resolver esse assunto aqui agora! Nós todos! Quando vem por bem, tu vem por mal. Não! Não, Melky! Cala a boca, chumeta! Não, Melky! Que larga! Tu? Que larga! Tu me espere no hotel! Peço não. Fiz nada de errado. Nem se avesse pedir que eu sei que se pedia era dar a boca pra fora. Melky! Cala a boca também, chumeta! Cala a boca, senão leva também. Agora suba. E agora tu vai comigo lá? Pedir desculpa! É nunca! Eu não me caso mais perto. Minha é matada! Melky! Tu vai me obedecer! Tu vai me obedecer! Tu vai me casar com um homem que eu não amo! Não, Melky! Melky, vai me gravar! Não, 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 vira! Melky! Melky, não, não! Melky! Melky! Legenda Adriana Zanotto